Gente, Feliz Natal! Olha só, vou mostrar aqui as minhas coisas de Natal. Começando com esses enfeites e o que tá lá na minha livrinha. Aqui, ó, lindo, né? Eu fiz sozinha. Na verdade, eu tive eu vim enchendo com a revista Devotas Mirim. Só essa casinha aqui, né? Onde ficou a minha encheção. Eu vou começar mostrando essas minhas coisas aqui, ó. Minha volta treco, feito com lata de massa de tomate, essa fitinha aqui pra cara do Papai Noel e esse Papai Noel de chocolate. Tem lá atrás. Mostramos pro próximo. O próximo é isso aqui. Minhas coisas todas de Natal. Revista, lia, até cartões que eu recebi. Já escrevi um livro que também eu falo um pouco sobre esse tema. Então, vamos pro próximo. Esses livros e... Isso aqui não tem nada a ver. Esses livros aqui que eu... E agendas que eu tenho no tema. Natal. Então, vamos pro próximo. O próximo é esses CDs e DVDs que também rebordam o tema. Tá? Agora vou mostrar umas coisas do meu notebook. Aqui são umas fotos e e-books e alguns vídeos que eu tenho. São muitos, né? Agora vou mostrar uma outra... A próxima. Uma foto minha que eu apareço fazendo a primeira boa ação no Papai Noel dos Correios em 2011. E esse aqui é um... Gibi da Turma da Monk, super clássico do cinema. Em que o... Cascão interpreta o Harry Potter e chama Cascão Porco. E aqui ele... Olha... Eu fui fazendo um banquiche de Natal. Aqui, ó. Tem aqui também. Vou mostrar uma história que eu escrevi. Por fim aí, uma história que eu escrevi sobre o Cyber Rainbow, um anime que eu criei, aí eu fiz uma história, um roteiro, na verdade, onde eles comemoram o Natal, numa boa. Bom, por enquanto é só. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Beijos!